o que eram os chamados bangalores utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, brilhantemente apresentados no início do filme O Resgate do Soldado Ryan durante a invasão das praias da Normandia no dia D. Já prevendo uma invasão aliada, o exército alemão fortificou as praias com diversos obstáculos no mar, na areia e também o cercamento com centenas de milhares de metros de arame farpado, organizados em fileiras para dificultar ao máximo a passagem até os bunkers. Por isso eram utilizados os torpedos bangalores, cilindros de 1 metro e meio com 4 quilos de TNT no interior, que eram posicionados embaixo desses obstáculos de arame farpado e então eram detonados, abrindo uma passagem de 3 metros numa fração de segundo. Nos casos de obstáculos maiores, esses tubos podiam ser conectados aumentando ainda mais a área de desobstrução.